Vamos ver. Tá, isso é um problema. O que é aqui? Aqui é o Win? Ou é a casa de alguém que eu tô invadindo pra variar? Não tem nada pra pegar, que triste. É a casa dos outros que você entra e não consegue pegar nada. Ok, não. Volta. Oh, armas. Até que enfim. Ah, grenade. Isso aqui vai ser bom. De começo vai ser muito bom. Ah, o truque eu preciso de... Caraca, eu preciso de 4 mil. Não, segura. Pra afetar o pessoal da China vai valer a pena. Aquela cidade lá em cima durante a guerra. Caraca, que era uma baleia gigante. Ah, vamos descer. Ué, tem um golfinho no meio. Essa água poluída. Achei que tinha comido o golfinho. Mano, por que? É sério. Aqui já é boss. Aqui é batalha de boss. Do nada. No meio da cidade é batalha de boss. Ok. Eu acho que vamos perder. Mas beleza. Sensor. Mal usado o sensor. Tem que saber o que ele faz. Do nada. Caraca, 2 mil. Puta, fraco contra vento. É sério? Ah, o Chocobo. O Chocobo acho que vai ajudar um pouquinho. Ah, mas aqui eu vou usar cora por enquanto. Não. É, não foi muita coisa, mas vai quebrar um galho. Ah, nossa, o lag me ajudando. A lagada me ajudando. Beleza, vai. Curinha área vai valer a pena, vai. Nada pra roubar. Puta merda, ele demorou tudo isso pra não roubar. Wow. Vai, usa no... Ué, eu não tô conseguindo soltar essa bolha dele. Tá, o Claudio vai morrer. Por cagar na minha. Não. Pegou o Red 13. Ah, não. Metendo a bolha também. Puta, como é que eu vou curar eles agora? Não, na verdade eu não entendi como é que eu tiro. Sinceramente ainda não entendi. Porque se eu ataco normal... Ah. Tá, agora eu achei onde ia pousar. Oh, que merda. Tá. Ah, não. Segura o Jiraga. Segura o Jiraga. Já era. Morreu. Caraca, levantei no último segundo. Tá, agora eu entendi o esquema. Como é que funciona? Ah, funcionou. Ah, funcionou. Caraca, funcionou. Agora ferrou. Que o Claudio não tem nenhuma magia. Caraca, vou ter que usar a Biora. Nossa, vou ter que usar a Biora. Tá, peraí. Ah, não. Tem Fire. Tá. Caraca, ainda bem que eu deixei ele com dano de alguma coisa. Beleza. É, quase já era. Ele vai segurar o Claudio, mas depois a Tifa vai usar o Lança-Chamas. Ué, não levou ainda? Ah, agora levou. Caraca, caraca. Caraca, que chato, mano. Nossa, o nível da bolha fica um acima do próprio personagem. Ok. 52 de AP, legal. Paro o RISC. Caraca, o número do RISC. Olha essa. Olha essa. Oh, deixa eu tirar a Biora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É minigame de ressuscitar Meu Deus do céu Nada que o Fênix dá num respiro Essa criança Mas vamos lá Aperte o botão quadrado uma vez E inicia o medidor Aperte novamente para parar o medidor Tá Ah tá, agora entendi Agora que eu tô vendo ali Aperte uma vez Agora tem que ir né Caramba, tem que chegar até o Talas, sério Como não? Fica até o mais fundo do meu pulmão Tá Não Ai meu Deus Fica eternamente nesse miniguinho de respiração Pelo amor de Deus Como é que hora que eu solto isso aqui então É aqui? Oh, obrigado Caramba Caramba, que minigame chato Aperaí O Filho da mãe deixou alguma coisa Pelo menos Tem um item que eu peguei, não foi? Peguei agora pouco Não, 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 não 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 Era uma matéria aquilo lá? Ou a... Ou a... Peraí Não Ou era uma... Não, caramba Cadê? É, só o Flame Tower Que diabo foi aquilo que eu ganhei? Foi um equipamento? Ah, foi um equipamento? Foi realmente um equipamento, tá Vamos lá Cadê o Golfinho? O Gustavo não deixou nada aqui? Fora o... O bracelete? O... É, fora o bracelete Ok Bom Ok Muito sem querer isso, mas salvou Morrou no mídia graça Outro lugar pra dormir de graça Muito bem Mais tarde Vamos deixar pra volta Deixa eu ver lá em cima o que que tem É, tô com quantos de guild? 4 mil Ó, já dá pra deixar pros caras lá Tá, ali tem a 30-10 Boss É, o que que tem aqui em cima? Boss? Ah, tá Aqui é a casa da Priscila Tá É, na verdade eu vim subir a escada Eu achei que era subindo a escada Tá, então Dormir então? A única opção que me restou Vamos descansar Sério que vai ter boss? De novo Ah, tá Ainda de vocês descer de novo Tchau 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 Amém. E esse é um jogo é todo mundo aqui já E aí o pessoal tá comemorando Ok só comemorando eu acho que era uma pessoa muito importante no visto E aí 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 Ah meu Deus E aí E aí e entre asas fazer um jeito nele Ah eu não ia conseguir Ah tá eu não ia conseguir entrar nessa série da China de qualquer jeito Ok E aí 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 E Ei, mas eu não tô com o modo... Ah, vamos comprar item, vai. Aí, peraí. Vai na água, assopre o apito, e o seu golfinho fluará com você até o topo. Uau! Botão quadrado, soprar o apito e chamar o golfinho. Ok. Fular no topo da torre. Que posta, mano. Vamos lá, né? Já não tem opção, vamos pular. Quadrado. Tá, peraí. Caramba, agora eu vou apanhar, só pra deixar na linha. Ah, tá. Peraí. Ah, eu acho que é aqui. Ué, mas... Ah, ele não vai mais pra esquerda. Ah! Então seria mais ou menos aqui. Que? Oh! Meu Deus! Ah, meu Deus! Agora, pera aí, agora tem que me achar aqui. Caraca, mano. Eu vou tentar acompanhar a sobra mesmo assim, mano. Que bagulho chato. Essa aí não é a nave que estava o filho do... O presidente da Sheeha, olha lá. O Rufus. É, o Select não funciona, legal. Não, assim, que eu expect no mínimo que no Remake ele tenha... O mínimo que eu expect no Remake ele tenha... O mínimo de profundidade, noção melhor, controle da câmera, olha que coisa maravilhosa. Só ter que ter controle da câmera já vai ajudar pra caramba. Assim espero. Tá, eu vou ter que descer. Ué, o Select não funciona? Eu também acho que tem muito minigame... Eu acho que não vai ter nem a Claudete no Remake. Mentira, vai ter que ter a Claudete porque senão... Eles não conseguem resgatar a Tifa. Tá, agora onde é a minha saída? Aqui. Ué? Engraçado. Cadê a mãozinha? A mãozinha sumiu. Sim, senhor. Fala aí, o que você quer? O Apple vai ser a sua última preocupação. Porque eu acho que o Apple não vai ter na primeira parte. Porque a primeira parte do jogo... Ó, vamos acompanhar sim, tá? Vamos acompanhar sim. É, porque eu preciso da Claudete. Não vai ter jeito. Pra resgatar a Tifa vai ter que ter Claudete. Gente, eu estou com medo dos Ruler 84 que vai rolar depois disso. Mas a questão é a seguinte. Eu vou torcer pra que esse Final Fantasy 7 seja em três partes. A primeira parte... Tipo, cada parte é igual no CD do PlayStation 1. Se for seguir exatamente essa regra... Tipo, eu ainda estou no disco 1. 10 horas de jogo no disco 1. Óbvio, tem muita coisa que eu bobiei e muita coisa que eu não peguei. Tem muita coisa que eu não peguei ainda. Eu acho. Tchau, tchau.